Olá, meus amigos, tudo bem? Tô passando aqui pra dar notícia boa pra você. Você que tá acompanhando aí o Espaço Digital e vendo as promoções, pode identificar que agora a gente tem as mesmas promoções que tínhamos na semana passada, porém com o nome diferenciado. Então, se você tava atrás daquele produto de 70% que você não conseguiu adquirir, daquela promoção progressiva onde você juntava 3 itens e conseguia comprar pela metade do preço, mas não conseguiu adquirir o seu produto, dá uma corrida lá no Espaço Digital, porque agora a gente tá com o Saldão, onde você consegue as mesmas opções de promoção. Claro, a gente aí tem alguns itens que acabam saindo da seleção das promoções, mas no geral a gente continua com itens com 70% de desconto, a gente continua com a promoção progressiva e, gente, ainda tá valendo o cupom MAISBF que tá dando 30% de desconto adicional em alguns itens. E, claro, o perfume também, perfume não, né? O cupom 10PERFUMARIA que dá 10% de desconto adicional em perfumaria. E você, que é o meu cliente do Espaço Digital, também tem o cupom DIOGO. É isso mesmo, o cupom com o meu nome, DIOGO, onde você consegue 10% também adicional na sua compra no meu Espaço Digital. Uma coisa legal, gente, que eu queria mostrar pra vocês, pode ser que esteja ocorrendo ainda hoje com vocês e até vamos dar uma olhadinha. Tá vendo aqui, ó? Já temos a amostra disponível do Ecos Alma. Se você não conhece ainda, essa é a sua oportunidade de levar pra casa o Ecos Alma. E, na maioria dos pedidos, você colocando qualquer item na sua sacola, automaticamente já entra uma amostra gratuita pra você desse Ecos Alma. E vai vir aqui nessa tirinha com essas três unidades dessa amostrinha aqui, ó, de 1ml. Pra que você possa conhecer, na verdade, esse lançamento aqui de Ecos. Se por acaso não entrar, entra lá na busca, digita ALMA, que você vai ver o nosso perfume mesmo e também a opção da amostrinha. Coloca lá uma unidade que é bem provável que ela entre gratuitamente pra você, tá? Pra que você possa conhecer. Então é isso, meus amigos. Quem quiser ainda aproveitar vários descontos, várias promoções e benefícios, corre lá no meu espaço digital. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu link pra que você possa aproveitar e acabar seguindo também com os cupons que você pode utilizar pra realizar essa compra. Combinado? Qualquer dúvida, vocês podem me ligar, podem me chamar, que eu vou estar aqui podendo te auxiliar. Um grande abraço e a gente conversa amanhã com mais novidades. Até logo. Tchau, tchau.